Fala galerinha, tudo bem com vocês? Neno Sabedonara novamente, trazendo mais um vídeo para o canal. Pessoal, eu vou fazer alguns vídeos muito breves que eu vou estar postando ao longo do dia para falar algumas informações relevantes e importantes que estão sendo solicitadas pelo jogo. Primeiro, eu vou falar aqui a respeito dos dados da sorte. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas deveria pelo menos. Todo dia, na hora que vir o servidor, está aqui dados da boa sorte. Então, pessoal, e se você perguntar, Neno, mas por que o seu dado é diferente? Porque eu fiz o evento da primeira temporada e na primeira temporada, o evento do Drizzt, eu peguei e troquei a skin do meu dado. Então, se o seu dado não estiver provavelmente assim, ele vai estar assim com essa aparência aqui. O D4, ele vai estar assim. Então, não estranhe, o meu dado tem uma aparência em uso, que é essa. que eu fiz a aquisição no evento do Drizzt, beleza? Mas vamos falar a respeito do evento, pessoal, que está rolando. E esse evento, ele vale, ele ainda tem 5 dias, 5 dias e 9 horas. Então, é uma oportunidade legal de você ganhar um recurso muito bacana. Vale sempre lembrar, pessoal, vai depender do RNG, vai depender da sorte, sim. Mas, cara, são recursos muito, muito úteis que vão fazer a tua conta, de repente, dar aquele up que está faltando. Então, não perca esse evento todos os dias. Então, o dia que você não loga, você acaba perdendo esse evento. Então, assim, é uma dicasinha rápida do Neno para você ficar ligado e não perder recurso, porque é importante na progressão, nessa segunda temporada, você ter todo o recurso disponível. Pessoal, você ganha minimamente um pergaminho todo dia, tá? Então, você pode, rodando dado, pode ser 1, 2, 3 ou 4. Se for 4, você vai ganhar mais War Marlows, são 20 War Marlows, né? Você vai ganhar um dadinho roxo e pelo menos um pergaminho para o Herói Raro. E você sabe que Herói Raro ajuda pra caramba nesse jogo. Então, recadinho rápido do Neno aqui. Dados da boa sorte, fique ligado. E a gente vai trazer mais vídeos hoje. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.